Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tudo bem com vocês? Vamos ver o que, opa, vamos ver o que o baralho cigano vai responder para vocês hoje aqui. O nosso tema hoje é, uma pessoa finalmente tomou coragem e virá até você, correndo. Eu vou revelar para você a letra inicial do nome, do sobrenome dessa pessoa ou do apelido, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu like é muito importante, tá bom? Quem está gostando do canal? Pessoal, quero lembrar vocês também, que eu tenho uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá? E agora é o seguinte, ó, teve uma mudança aí para facilitar aí. Agora você faz as perguntas por áudio, tá? É, e a resposta é por áudio ou por gravação de vídeo, tá bom? Só você chamar no WhatsApp, resposta é dada de segunda a sábado, de 9h às 18h, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? O nosso tema é um homem finalmente, um homem ou uma mulher, tá? Finalmente tomou coragem em virar até você. Saiba tudo agora, tá pessoal? Letra das iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Cristal Verde, para você que escolheu o Cristal Verde, vamos descobrir quem é essa pessoa? Vamos ver para você do Cristal Verde. Compartilhe o vídeo aí, tá? Para você ajudar o crescimento do canal. Vamos descobrir quem é essa pessoa. Vamos lá, para você que escolheu o Cristal Verde, está aqui, ó. O Baralho Cigano vai responder para você agora. Iniciamos com o 4 de Paus. 4 de Paus, pessoal, é uma carta maravilhosa. Sabe por quê? Vou revelar para vocês agora. O 4 de Paus é uma carta que fala de estabilidade. É uma carta que fala de momentos felizes. Então, você vai ter momentos felizes com essa pessoa, tá? Que você trouxe para a mesa de jogo, que eu vou confirmar as letras do nome, do sobrenome ou do apelido. Vem aí momentos inesperados com essa pessoa, Onde você vai ter felicidade. Uma ocasião inesperada vai fazer com que você tenha uma harmonia com essa pessoa novamente. Independente do que possa ter acontecido, tá? Para você que está tendo uma amizade, está gostando dessa pessoa, você vai ter momentos felizes com essa pessoa. Essa amizade tem tudo para virar algum tipo de relacionamento. Isso mesmo que você está ouvindo. Essa amizade que você tem com essa pessoa, tem tudo para virar uma relação, tá? Essa pessoa está tomando coragem, vai vir até você e vai revelar alguma coisa para você. Para você que está esperando alguém do passado, essa pessoa vai tomar coragem e vai tomar iniciativa com você também, tá? E para você que está no relacionamento, essa pessoa vai tomar coragem, vai vir atrás de você para te dar razão em algumas coisas. Para você que mora com essa pessoa, essa pessoa vai se abrir com você. O importante que está sendo falado aqui é que você vai ter uma recompensa e alegrias merecidas no relacionamento, na área amorosa. Então, gente, é uma mensagem muito boa que fala que o caminho natural das coisas é que vocês se acertem, é que vocês fiquem bem, independente da história de vocês. Então, a espiritualidade está dizendo aqui que o que você quer na sua área amorosa aí não é um sonho, não é uma fantasia da sua mente. É algo espiritual e por isso que a espiritualidade está te ajudando a você ter essas alegrias merecidas, tá? E para quem quer um novo amor, é um novo amor que está chegando, tá? Pode ter certeza que a espiritualidade está trabalhando para você. O importante é o seguinte, sua vida amorosa vai ser renovada, tá? Vem alegrias, vem notícias frescas, vem novidade. E de novo, a carta fala aqui que alguém vai se declarar para você, alguém vai declarar alguma coisa para você que vai trazer uma alegria maravilhosa para você. Essa pessoa está tomando coragem, vai tomar iniciativa para poder agir. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas o importante aqui é que essa pessoa vai querer conversar com você. Essa pessoa vai querer demonstrar que tomou uma decisão errada no passado e se afastou de você, tá? Ou estava pensando em se afastar de você por algumas situações. E que agora resolveu, sim, escutar o coração, buscou sabedoria. Vai ser com honestidade, depois que conversar com você, vai te convidar para sair e vocês vão ter um acerto. Muitos de vocês vão sair com essa pessoa. Essa pessoa vai se aproximar para se declarar, para conversar com você. E isso vai mexer muito com o seu emocional. Por quê? Muitos de vocês estavam esperando que essa pessoa se movimentasse. E agora chegou a hora que você tanto queria, né? Por isso a espiritualidade manda dizer o seguinte. Não é da sua mente. Não é uma fantasia. Essa pessoa orgulhosa está quebrando o orgulho. Vai te convidar. Vocês vão sair. Aqui fala, se você quer se dar bem com essa pessoa, aproveita essa situação. Haja com naturalidade, com leveza, para você ter a alegria que você tanto queria com esse ser humano que você deseja, tá? É muito boa essa revelação da espiritualidade, porque eu vejo muitos de vocês aqui já estavam cansados ou cansados de ficar insistindo numa situação que parecia que não estava andando. Mas, gente, o problema é não saber esperar. A espiritualidade está atuando na sua vida. E essa pessoa vai agir, vai se declarar para você. Falo para você na carta 9 de paus aqui. A carta 9 de paus fala que essa pessoa se arrependeu por alguma coisa que te fez, tá? E estava com medo que você seguisse a sua vida, sem ele ou sem ela. Por isso que essa pessoa aqui está resolvendo ou resolveu agir com essa rapidez que eu estou falando para você, tá? Essa pessoa aqui não vai dar mole. Vai agir, não demora, tá? A carta rei de ouros é uma carta muito legal, eu gosto bastante. Porque é uma carta que fala de mensagens positivas, fala de estabilidade, fala que você hoje está mais confiante, você hoje está sabendo mais o que você quer e o que você deseja. Por isso que a espiritualidade está trazendo para você esse momento aí de prosperidade, esse momento de estabilidade, tá? Essa pessoa se aproxima demonstrando que tem muito sentimento por você, isso vai te alegrar totalmente. Eu vejo você ficando muito feliz sabendo que esse ser humano gosta de você também. Não é só você que gosta, tá? É uma via de mão dupla, você vai ser correspondido, você vai ser correspondida por essa pessoa. Não tem nada mais gostoso que isso, né pessoal? A carta 5 de ouros fala para você o seguinte, fala que essa pessoa hoje, hoje, se encontra triste por estar afastado de você. Essa pessoa hoje, hoje, se encontra arrependida, essa pessoa hoje já pensa em te procurar, tá? E essa pessoa hoje, hoje, está sentindo abandonado sem você. Mesmo que essa pessoa possa ter feito isso, caiu na real, tá? E vai se movimentar. E para fechar, na carta 8 de paus fala que essa pessoa ainda te ama, vai agir com rapidez agora. E como eu estou falando para você, vem uma mensagem de longe. Essa pessoa hoje não está próxima de você, vai se comunicar, vai mandar uma mensagem para você, vai demonstrar que quer ter você. Essa pessoa vem te fazendo um convite, deseja sair com você. Existe aqui um desejo sexual muito forte ainda, tá? Para você que está conhecendo essa pessoa, essa pessoa está arrependida ou arrependido de não ter aproveitado uma oportunidade com você e vai voltar porque deseja ter essa recompensa, deseja ter essa oportunidade novamente, tá? A espiritualidade aqui está muito feliz com você, você está alinhada em alinhada e você vai ter essa novidade nos próximos dias. Essa pessoa finalmente tomou coragem de virar até você, correndo, tá bom? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Não sai daí não, ó. Já peguei as cartas aqui. Não esqueça de botar 708 nos comentários para você ativar a energia da prosperidade na sua vida. A energia da mesa eu nem falei, gente, na energia da mesa. A energia da mesa hoje, tá? É do Pedrinho da Mata. Coloque aí seus pedidos ao Pedrinho da Mata. Essa energia maravilhosa aí dos herês. Salve, Pedrinho da Mata. Para você do Cristal Verde, vamos descobrir aqui as iniciais dessa pessoa? Coloque o número 708 nos comentários aí. Ativa a prosperidade nos seus caminhos. Primeira letra é a letra B do nome dessa pessoa. Segunda letra é a letra H. Terceira letra pode ter W no nome ou no apelido. Quarta letra Q. E a quinta letra K. Uma dessas letras é a do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso não seja, não tem problema nenhum. Não quer dizer que essa tiragem não foi para você, gente. São muitas pessoas, é uma tiragem coletiva, tá? São milhares de pessoas assistindo. Então adapte a sua situação. O importante é você ativar essa energia do Pedrinho da Mata na espiritualidade na sua vida. Coloque 708 nos comentários e vamos para a próxima tiragem. Se você quiser fazer uma tiragem completa, é só chamar o WhatsApp aí, tá? Está na tela do vídeo. Ou se você quer participar da promoção das cinco perguntas, o WhatsApp também está aí. São cinco perguntas onde você faz por gravação de áudio as perguntas. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal da cor azul. Uma pessoa finalmente tomou coragem e virá até você correndo. Saiba quem é, vou te falar tudo. Letra do nome, do sobrenome das iniciais dessa pessoa aí, tá? Energia da mesa do Pedrinho da Mata. Coloque o número 708 nos comentários. Ative a energia da espiritualidade nos seus caminhos. Bom, começamos com mais de paus. Simplesmente essa pessoa que tomou coragem e veio atrás de você, sabe o que ela vai te dizer? Ela ou ele? O áudio de paus fala que vai querer um início ou um reinício. Início para quem nunca teve nada e reinício para quem está esperando uma reconciliação. Simplesmente assim, gente. Essa pessoa aqui quer você na vida dele ou na vida dela. Para você que está casado ou casada com essa pessoa, essa pessoa quer renovar os votos. Essa pessoa quer continuar com você dependente de qualquer coisa. Essa pessoa te ama. No modo em geral, aqui vocês vão ter início ou reinício com alguém. O relacionamento, tá? Eu vejo que vai ser um relacionamento, uma aliança mais forte que você já teve ou que você vai ter. Com muito desejo sexual, com muita amizade, com muita verdade, com muito carinho e com capacidade de superar qualquer problema juntos. A espiritualidade falou que demorou, mas a sua vida amorosa agora entra no eixo, entra no período de fortalecimento. Demorou porque deveria demorar, porque a espiritualidade agora está te dando algo concreto, algo que seja para ficar. Nada pela metade. O problema é que a sua ansiedade atrapalhava muito, que você queria que aquela coisa acontecesse para ontem. Não é assim. O tempo é da espiritualidade e é diferente do nosso, tá? Mas aqui fala que sim, você vai ter essa alegria aí. Essa pessoa vai tomar coragem, já está tomando, vem atrás de você correr, correndo, tá bom? A espiritualidade fala que agora vai. Essa pessoa vai tomar iniciativa. Guarda o que eu vou te falar agora. Você, fulana ou fulano que está vendo esse vídeo, você vai ter sucesso, você vai ter êxito, tá bom? Você vai ser recompensado, ok? A espiritualidade te trazendo um sentido novo na sua vida. É muito forte isso, né? Na carta 5 de espada, a espiritualidade fala que depois de muita luta, tá? Você vai ter o que você tanto deseja. E agora quem escolhe é você, o que você quer. Não é ninguém. Você não vai ter que mendigar o amor de ninguém. Você não vai ter que mendigar a atenção de ninguém. Agora você escolhe o que você quer. A espiritualidade fala que vem essa mensagem com rapidez para os seus caminhos. Você vai viver um relacionamento. Para quem quer reconciliação, reconciliação, para quem quer um novo amor, um novo amor. Mas você vai viver isso agora, tá? Não demora. Aqui fala dessa estabilidade chegando para você. Fala para você colocar os seus planos em práticas agora que você vai ter essa oportunidade. Aqui é falado que entenda de uma vez por todas, tá? Aqui a questão é breve. Vai acontecer em breve. A carta 3 de ouro fala o quê? Sucesso iniciais. Sucesso se iniciando. Estabilidade. Superação dos problemas, das dificuldades. Seja ela qual for. No amor financeiro, não importa. Agora chegou a hora de você colher. A sua vida agora começa a florescer. Coloque nos comentários 708. Ative essa energia na sua vida. Está bom demais isso aqui, gente. Vem alegrias, vem abundâncias. Eu vejo uma terceira pessoa importante te ajudando. Para você que está querendo um emprego, está querendo uma outra oportunidade. Eu vou falar até fora do tema que está pedindo para falar. Alguém te ajudando aí a conseguir alguma coisa na área financeira também. Uma terceira pessoa te ajudando aí. Um amigo te indicando emprego, alguém te convidando para trabalhar. Vai acontecer também. Sabe por quê? Você está vibrando sucesso, estabilidade. Você está vibrando hoje, gente, uma recompensa dos trabalhos duros que você teve, das coisas que você ouviu, das coisas que te jogaram na cara. A fase ruim passou. Nada aconteceu na sua vida, né? Foi cortado todos os males lá. A espiritualidade cortou. O que estava atrapalhando seus caminhos, a espiritualidade cortou de uma vez por todas. Quatro de espadas. O que é falado aqui? Você deu tempo para a espiritualidade. Demorou. Você se acalmou. Você entrou em modo de reflexão. Agora você vai ter sua vida amorosa resolvida. Na carta 10 de copos. Agora você vai viver o amor que você tanto queria, tanto quis e tanto deseja viver. Para você que estava separado de alguém, essa pessoa volta. Haverá essa reconciliação, haverá esse equilíbrio na sua vida amorosa, aonde você vai recuperar a sua família. Para você que está conhecendo uma pessoa e deseja formar uma família, essa pessoa vai ser a pessoa que vai construir uma família com você. Se assim você quiser, logicamente. Essa amizade vira relacionamento. Essa amizade colorida ou amizade comum vai virar um relacionamento. Para você que está casada ou casado com essa pessoa, seu relacionamento vai ficar mais forte ainda. Não vai acabar não. A espiritualidade não quer que a sua relação acabe. Só se você desejar. A espiritualidade, tirando qualquer tipo de empecilho que possa estar atrapalhando a vida amorosa de você, que é casado ou casada com essa pessoa. Ninguém vai tirar o que é seu. Pedrinho da Mata está aqui na mesa falando para você. Ninguém vai tirar o que é seu. Coloque nos comentários pedidos para o Pedrinho da Mata para ele te ajudar. Coloque o número 708 para você ativar a energia da prosperidade, do amor dos seus caminhos, tá? Vamos descobrir as iniciais do nome da pessoa, do sobrenome, do apelido? Lembrando, se não combinar com você os nomes, não tem problema. Há uma tiragem coletiva para várias pessoas, não tem como combinar para todo mundo. E eu só tiro cinco cartas. Estou até me enganando aqui. Vamos lá. Nome do sobrenome do apelido dessa pessoa. Uma pessoa finalmente tomou coragem e virá até você correndo. Vamos ver quais são as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Estou respondendo a vocês com o meu dom cigano, com a espiritualidade. Primeira letra, letra S. Segunda letra, letra M. Terceira letra, letra D. Quarta letra, letra J. Qual será a quinta letra? A quinta letra é a letra E. Uma dessas letras representa o nome do sobrenome ou do apelido da pessoa que finalmente tomou coragem e virá até você correndo. Salve a espiritualidade. Salve Pedrinho da Mata. Que Pedrinho da Mata realize todos os seus sonhos. Pedrinho da Mata é uma criancinha maravilhosa, gente. Quem conhece Pedrinho da Mata? Coloque aí nos comentários. Eu sou o Cigano Igor. Reveni tudo para você com o meu dom cigano. Lembrando a vocês, eu tenho uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. Você faz as perguntas agora via gravação de áudio, para ficar mais fácil. A resposta, eu, o Cigano Igor, te dou através de gravação de áudio ou gravação de vídeo. Tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal da Cor Verde, coloque os números 708 nos comentários. Peço o que você quiser, o Pedrinho da Mata. E vamos descobrir. Uma pessoa finalmente tomou coragem e virá até você correndo. Vou revelar para você quem é, o que ela vai querer fazer, ela ou ele. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Vou revelar isso, sabe com o quê? Com o meu dom cigano. Eu sou o Cigano Igor. Começamos com o Rei de Copas. O Rei de Copas fala para você o seguinte. Essa pessoa é uma pessoa, hoje, que vem querendo curar algum tipo de problema que teve com você. Muitos de vocês se tratam de uma pessoa que já passou na sua vida, espiritualmente ou no modo físico. Ou você já teve relacionamento com essa pessoa nessa vida ou em outras, tá? O importante é que essa pessoa vem agora, vem de uma forma melhor. Essa pessoa, hoje, vem controlando o emocional dela ou dele. Essa pessoa sabe o que quer, sabe o que deseja. E sabendo isso, essa pessoa entende que quem ele ou ela ama é você. Você é a pessoa que desperta o amor, desperta a felicidade. Você é a pessoa que tira o sorriso desse ser humano. Por isso, essa pessoa vai querer te rever, vai querer essa reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa acredita que o amor de vocês ainda pode florescer. Isso é para quem quer uma reconciliação. Para quem está conhecendo alguém, essa pessoa vê em você o encanto, vê em você a possibilidade de um relacionamento amoroso, real, com felicidade, aonde haverá retribuição. Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom. E essa pessoa acredita, sim, que encontrou o amor da vida dele ou da vida dela. E essa pessoa vê isso em você. Essa pessoa entende que você é um ser humano diferente. Essa pessoa pode não falar ainda, mas essa pessoa está encantada ou encantada com você. E aqui indica que essa pessoa vai querer ter um relacionamento com você. Essa pessoa, quando não está próximo de você, independente da situação de vocês, bate saudade no coração dessa pessoa. Por isso, essa pessoa vai te surpreender. Para você que está no relacionamento com essa pessoa, você que mora com essa pessoa, é casado ou casada, essa pessoa sabe que você é o amor da vida dele, da vida dela, e essa pessoa quer curar o coração, quer curar qualquer tipo de problema que vocês possam ter tido. Porque essa pessoa sabe que você é o homem ou a mulher da vida dele ou da vida dela. Essa pessoa sente muita saudade dos momentos bons que vocês tinham. Por mais que possa ter ficado um pouco frio, essa pessoa vai lutar para poder melhorar o relacionamento de vocês. Agora, para todo mundo que está vendo, vem aí, na carta 8 de ouro, eu posso falar para você. Vem o momento da colheita. A espiritualidade dizendo que você está no caminho certo, você trabalhou, você se dedicou, por isso chegou para você essa bênção da espiritualidade nos seus caminhos. Você vai viver esse relacionamento. Uma pessoa que se afastou da sua vida, sentindo amor, vai lutar para a sua vida. Uma pessoa que se afastou, uma pessoa que você estava conhecendo, uma pessoa que você teve relacionamento, que se afastou, essa pessoa está arrependida ou arrependida, e volta. Sabe por quê? Porque não conseguiu deixar o passado para trás. Você mexe com o coração dele ou dela ainda. E essa pessoa vai sim, gente, vai tomar a decisão, vai tomar coragem, vem, vem atrás de você. E vem de uma forma maravilhosa. querendo demonstrar para você que você estava certa ou certo em uma determinada situação. Mas o importante aqui não é você estar certo ou certo. O importante é o resultado que a espiritualidade traz para você, que é uma resolução para a sua vida amorosa. Aqui fala que o distanciamento para quem está distante vai acabar. Simplesmente assim. Para quem está morando junto com essa pessoa, a frieza desse ser humano vai passar. Vem acerto no relacionamento de vocês. Vem momentos melhores, vem dias melhores para você. Vem encontro íntimos, vem melhora para você. Vem satisfação amorosa. independente do seu modo, que você esteja com essa pessoa, morando com ele ou não, longe ou afastado, vem satisfação amorosa. Vem encontros amorosos para vocês, que vai trazer felicidade que você tanto queria. Ou seja, o Pedrinho da Mata, através do povo cigano, do meu dom cigano, fala para você que sua vida amorosa entra em um equilíbrio. Entra nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, que você está colocando o número 708 nos comentários. Entre em equilíbrio. Sabe por que eu falo isso? Temos um 6 de Paus. E o 6 de Paus é a carta que fala o que para você? Você está no caminho certo para realizar o seu desejo. 6 de Paus fala de notícias favoráveis, fala de conquistas e fala de vitórias. Se você que está vendo esse vídeo e quer ter vitórias, coloque nos comentários aí. Eu, fulana de tal, quero vitórias. Coloca 708 nos comentários. Ativa a energia da prosperidade. Ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa? Vamos ver agora, chegou a hora. Lembrando, se não sair as iniciais da pessoa, não tem problema, tá, gente? Há uma tiragem coletiva, uma tiragem interativa para muitas pessoas. A mensagem é para você, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Primeira letra é a letra G. Segunda letra é a letra O. A terceira letra é a letra F. quarta letra é a letra R. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant apelido nem do nome nem do sobrenome, não quer dizer que não seja para você, mas se você quiser, participe da promoção das 5 perguntas, agora melhorou, você faz as 5 perguntas por áudio e a resposta é por gravação de áudio ou gravação de vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal deixe o seu like, um beijo no coração de cada um e que o Pedrinho da Mata traga prosperidade amorosa prosperidade financeira e muita saúde para vocês, porque sem saúde não somos nada um beijo do Cigano Eagle, gratidão a todos vocês